O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, participou de um programa na Rádio Alerje. Ele foi recebido pelo diretor da TV Alerje, da rádio, Luciano Silva. O ministro, que foi parlamentar por seis mandatos, falou sobre a importância das rádios e das TVs legislativas na democracia. Com a democracia sendo ouvida diretamente das assembleias ativas, através da comunicação, isso fortalece o conhecimento do cidadão. O cidadão precisa saber o que acontece no dia a dia. E quando é interpretado através das rádios legislativas ou das TVs legislativas, se torna mais fácil essa comunicação para o ouvinte, para o telespectador, para a sociedade. A sociedade, muitas vezes, não tem capacidade de ter todas as informações porque está distante, está no dia a dia. O trabalhador, muitas vezes, fica distante do dia a dia. Então, ter uma comunicação diretamente dos ativos facilita o aprendizado do jogo democrático. Especialista há 11 anos em governança, autor de dois livros sobre o tema, o ministro do TCU falou sobre o tema. A administração tem que ter conhecimento governando, enxergar o todo. É como enxergar uma árvore e enxergar a floresta. A árvore, eu diria que é a Secretaria da Saúde, tem que ter boa estrutura para poder atender na Secretaria da Saúde do Estado, do município ou do Ministério da Saúde. Tem que ter bons técnicos, especialistas, tem que também ter um bom treinamento dos enfermeiros, tem que ter uma boa estrutura para atendimento nos hospitais. Então, eu estou enxergando a árvore, a árvore da saúde. Mas eu tenho que enxergar a floresta, que é o todo, o conjunto da nação. Enxergar o todo é muito difícil, boa parte das pessoas não conseguem enxergar o todo. Para o ministro, é hora de aproveitar o início das novas gestões para difundir e capacitar as administrações e fazer com que elas consigam fazer funcionar a governança, a gestação e a prestação de contas nos próximos quatro anos. Hoje o Brasil tem, com os funcionários terceirizados, cerca de 15 milhões de servidores. Só isso já dá uma ideia da importância de gerir recursos e monitorar o funcionamento da máquina pública. Para Henrique Farinon, especialista em novos negócios do Instituto Latino-Americano de Governança, a hora é essa. A governança como uma política pública é fundamental para que se tenham estruturas perenes, para que as boas políticas públicas permaneçam independente dos governos. Governança é, são resumidas em três palavras, liderança, estratégia e controle. O líder tem que tomar a atitude de direcionar, avaliar e monitorar. Não adianta ele querer fazer as coisas se ele não tem capacidade de avaliar e monitorar. É jogar dinheiro no lixo se não avalia e não monitora. Então o líder tem que ter capacidade de saber as ferramentas da governança. É isso que a gente trouxe para o Brasil. Estou há 11 anos nesse projeto que a nação brasileira precisa implantar para diminuir o desvio, a fraude e a corrupção. É isso que a gente tem que fazer o Brasil. É isso que a gente trouxe para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto